Hoje eu vou ensinar pra vocês uma versão de uma comida que todo mundo ama no Brasil. Só que ela não é muito saudável, porque ela é frita, submersa no óleo. Já adivinhou? É ele mesmo, o pastel. Só que a gente vai fazer uma versão na fritadeira sem óleo. Saudável, crocante, delicioso e simples de fazer. Quer aprender? Então, vem comigo. Roda a vinheta. Muita gente acha que é impossível fazer pastel numa fritadeira sem óleo. Mas aqui eu vou ensinar pra vocês dicas super especiais que vão fazer com que o seu pastel fique crocante, igualzinho com o que se come lá na feira. O nosso recheio vai ser de mix de queijos. E é por ele que eu vou começar. Provolone, queijo prato, mussarela e gorronzola. Agora é só misturar. Hora de montar nossos pastéis. Com uma colher, você pega um pouquinho do recheio e coloca no centro do pastel. Pra garantir que o nosso pastel fique bem fechadinho, vai a primeira dica. Com um dedinho, você coloca na água e depois espalha na ponta do pastel. Próximo passo. Fechar o pastel. E apertar bem apertadinho com o garfo. E vamos à dica mais importante. A gente tira o pastel do plástico. E com um pincel, coloca a água por cima dele. Isso é super importante, que vai evitar que o pastel fique ressecado e vai ajudar ele a ficar super crocante. Você pode usar, se você quiser, o azeite. Mas eu escolhi aqui economizar as calorias. Mas se você quiser usar o azeite, ele vai ficar bem crocante e bem coloridinho. Enquanto eu montava os meus pastéis, eu deixei a minha fritadeira sem óleo, pré-aquecendo por 10 minutos a 200 graus. E agora eu vou colocar nossos pastéis pra fritar por mais 10 minutos, também a 200 graus. E essa fritadeira aqui tem 4 litros, o que é super legal. Bem maior do que as outras fritadeiras, você pode colocar um monte de pastel. Agora é só assar por 10 minutos a 200 graus. 10 minutinhos e pastel pronto. Olha só pessoal, super crocantinho. Hum, tá um cheiro delicioso. Pronto pra comer, com muito menos caloria e sem bagunça. Pessoal, olha só isso aqui. Hum, tá bom. Sério, vou me despedir de vocês correndo, que eu tô louca pra comer esse pastelzinho delícia. Faz a sua versão também. Conta pra gente como é que ficou o seu pastel todinho feito na fritadeira sem óleo. E se você quiser comprar a sua ou mais informações, é só acessar aqui embaixo que a gente vai deixar o link. Claro, não deixa de se inscrever, ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as receitas maravilhosas e todos os outros conteúdos aqui do canal. Beijo, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! O que é isso?